Fala rapaziada do canal, bem-vindos a mais um vídeo, mais um domingo de muita entrevista, muito entretenimento. Hoje presente no Samba ao Funk, MC Pose, Berrugem, MC Saci, vários DJs já chegam e se inscreve, porque todo domingo tamo aqui, 8 horas, vai começar a bagaça. É o bailão, bailão de comunidade, lá em cima o pagodinho, você preferiu ficar por aqui. O funk é melhor, tem mais mulher, as mulher aí, tá lotada. Mas tem homem também. Ah não, muito cueca. É polícia? O que é isso? Não, é o traje mesmo de São Paulo, né? Mas é legal? Filma isso aqui, filma isso aí. Esse traje é legal? É, homem. Elas gostam, né? Elas amam, né, cara? Moreno tatuado, caralho de bandido. E é isso que o pai delas tão querendo? Os pais não, elas. Você já beijou alguém aí hoje? Ah, eu vim com a mina aí, mas foi embora, velho. Vamos arrumar outra. Não, já tô em tensão. Tá cheio delas aí? Ah não, melhor não, mano. Mas você tá namorando? Ficando sério, velho. Ficando sério? Peraí, você não é cria? Você não é cria? Eu sou cria. Cria não namora, nem fica sério. Pior peito é a postura de bandido mal. Então dá seu jeito, fala com ela aqui. Acabou, cabrão. E aí, vai, vem cá, fala. Eu tô muito louco. Mas que é isso, 4 copos, o que que tá acontecendo? 4 copos pra mim, viado. O que que tem dentro aí? Gin energético. Gin original, no caso. Gin, é. Claro que é original, né? Tá lá na... Se for no original, o paraguaio tá lá na... O importante é beber. O negócio é beber... Beber e zoar. Não, usar não. Essas coisas não vão falar não. Não, faço troco não. Enfim, você quer só isso aí? E mulher não? Mulher... Zé, vem cá. Tuas mulheres, fala. Como é que você não tá querendo, Azão? Eu tô off. Fala, fala. BH é nóis, o bagulho é doido, senhor. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, vem cá, vem cá. Fala seu nome. Ô, Zé, Cauê Silva de Oliveira. Qual que é a sua idade? 26. E agora, você está aqui na emissora, tem mais de 200 mil inscritos. Aí você chega aqui e fala negócio de BH é nóis, não sei o quê. Que que é isso? Ô, Zé, é heróis, é cria de BH, o bagulho é doido. Eu sou cria. Vem cá, jogador. Vem cá, vem cá, fala seu nome, fala seu nome. Aparei o Felipe. Por que que você tá sem camisa nesse frio? Ah, é porque tá calor não, tô sentindo calor, já perdi demais. Não, não tá calor não. Tá, já sentindo calor demais. Quer mostrar os músicos? Não, nada não. Faz assim, choveu o bíceps, bíceps. Porque tá calor mesmo. Tá legal, né? Você tá treinando? Tô, quero não. Eu trabalho de obra mesmo. Vem fazer o quê? Vem pegar a mulher. Já pegou quantas? Nenhuma. Aí tá foda, tá complicado. Eu que vou ter que te ajudar? Vai, vai ter que ajudar, ué. O que você acha daquela moça de trança ali, ó? Ah, não, eu não. Ué, você tá escolhendo? Não tá pegando ninguém? Não, não. Que estilo de mulher que você gosta? Fala. Morena, tatuada, cacheada. Peraí, morena, tatuada, ele quer o cara, né? Ele quer o cara, ele quer o cara. Morena, tatuada, cara de bandido. Morena, morena. Só que você arrumar, eu vou pegar. Ele não gosta não, né? Não gosta não, só que você arrumar, eu vou pegar. Não, coelho, dá licença aí. Não, coelho, dá licença aí. Dá licença aí. Que estilo de mulher você gosta? Qualquer uma, rapaz. Não, não vai ter cursado o ensino médio, não? Não? Esquece. Ei, moça, tudo bem? Vem cá, fala seu nome. Ah, não. Já terminou o ensino médio? Você sabe o que é o ensino médio? Sabe, não é claro, né? Ei, ano, o que eu falo pra te dar um beijo? Uma atitude mil sonhos do seu. Ele é bom. Sorriu aí, ó. É disso que eu tô falando. Os homens de hoje estão muito devagar. O que você achou? Gostou disso aí, gostou? A maravilha. Quer entrar lá no meio também? Não quero. Peraí, ele também quer, ele achou legal. Quero não, quero não, quero não, quero não. Não, não, não. Melhor não. Fala comigo, ei moça, tudo bem? Fala seu nome. Helena. É um casal aqui? E um da... Pode ser. Peraí, peraí. É um casal ou não? É, é um. Você já beijou ela? Já. Já. Conheceu antes? Conheci agora. Vocês são namorados? Vocês vão só ficar, como é que é? Eu sou de outra cidade. Eu já sei. Você vai anotar o telefone dela, vai falar que vai chamar e não vai chamar. Beija ela pra acabar com esse negócio. Teve beijo, teve tudo. E aí, o que você achou? O que você achou? Pois é, ele tem a mãe, ele é o cara. Ele é o cara? Ele é o cara. Se você fosse uma mulher, você daria uma olhe pra ele? Não, não. Como não? É um cara bonito ou não? Ele é, Zé. Se você fosse uma mulher, você daria uma olhe pra ele? Se ou não? Cara, ele é bonitão, Zé. Então segura na mão dele. Segura na mão dele. É nosso pai. Olhe nos olhos dele. Se eu fosse mulher, você é bonitão. Satisfação. Se eu fosse mulher, o que? Eu te pegaria, né? Pegaria isso mesmo. Beijo, tribo. Beijo, tribo. Oi, boa noite, gente. Olha, simpática. Obrigada. Oi, gente. Oi, Seguimores. Oi, Seguimores do JB. Agora fala seu nome. Meu nome é Ana Clara. Eu vejo um olhar de mulher apaixonada que não tá nem pra esses caras que estão aqui. Apaixonadíssima. Só que meu amor tá longe de mim. O que aconteceu? Ele foi viajar a trabalho. A trabalho? É, ó. Sabe que é feriado, né? Na cabeça, não. Eu não estou colocando nada na sua cabeça. Quem coloca é ele. Não. Diretamente de onde mesmo? Campo Belo, Minas Gerais, Sul de Minas. Zona Sul de Minas Gerais. Melhor cidade do Sul de Minas. Não, peraí. Não é assim também, não? É assim. Tem alguém aqui que é seu? Já não. Com certeza. Família, família. Tá, mas e o crush? Esse aqui é quem? Essa daqui é minha prima. Calma, calma, calma. Eu quero saber quem é esse cara aqui. Eu acho que é o amor da minha vida, velho. Mas você não sabe ainda. Eu não sei ainda. Vem cá, meu jogador. Solteira, eu tô na pista. Como é que é? Você tá o quê? Tô solteira, tô na pista. Qual é seu nome? Chinayã. Tem dinheiro pra pagar passagem, vai lá pro Sul de Minas? Lógico, eu arrumo, eu faço de preste, mãe. O moleque é bom. Mentiroso? Mentiroso, sim. Mas é bom. Mas eu sou libriano, eu acredito em tudo. Segura na mão da moça, olhe nos olhos da moça e abra o seu coração, vai. Eu tô muito afim de você, eu ganho um beijo seu. Diretamente do Tik Tok, vou falar com ela. Tá bom, tudo bem? Não é do Tik Tok? Mais ou menos. Ou é ou não é? Não sou do Tik Tok. Tem Tik Tok? Tenho, tenho. Você é Tik Tok? Sim. A partir de hoje. Verdade. Você grava que tipo de vídeo? Dancinha. Vamos fazer uma dancinha aqui? Vamos. Vai se trata, garota, sai da minha bota, faz a minha boca, trocando as bolas, eu tava de boa. Eu não sei essa. É, eu percebi, tô brincando. Vou falar com quem? Alice Carvalho. O que você faz da vida? Nada. Não, você acorda que hora? Meio dia? Meio dia. Vai ser o pai que te banco, sua mãe? Lógico. Você gosta de MC? Gosto. Esse é MC. Prazer. Quem chega mais? Calma aí. Prazer, Latreu. Prazer, Alice. Já pegou pedreiro? Não. Primeira vez que você pega agora. Que isso aí? Tô falando. É do jeito que eu tô falando. Gostou, gostou? Gostei. Quer entrar lá no meio também? Não, não, não. Não é melhor não, né? Vem cá, fala seu nome. Eloísa. Ela tá perdendo um minuto de fama dela. Ela tá, ela tá uma doidinha pra vir aqui. Eu tava aqui atrás dando uma nota e agora não quer. Eu tô assim que te assiste. Então, ei, me assiste, não quer aparecer boleirando? O que que foi? O que que foi o quê? Foi que você não queria aparecer no canal? Ah, tá. Não, é porque tem que beijar não, né? Pera aí. Não, a senhora respeita o meu canal. Aqui não tem negócio de beijo, não. Claro que não. É family friendly. Repete comigo. Family friendly. É isso, quer mandar um beijo pra alguém aí? Um beijo, Juninho. Tá, isso eu te amo. Pera aí, quem que é Juninho? Quem que é Juninho? O ex-naborado dela é que ela acabou de perder hoje. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Juninho, eu ainda te amo, tá? Pode passar isso. Eu só quero que você possa. O que que aconteceu? Eu sem querer perdi ele hoje. Mas como que você perdeu? Ele ficou com outra. Não, pera aí. Então foi ele que te perdeu. Não foi isso, não? Ela pegou outro? Desculpa, Juninho. Me perdoa, tá? Ainda te amo. Você pegou outro cara? Não. Ela pegou outro cara? Não pegou. Não peguei, não sei assim, não. E por isso que ela perdeu ele. Te amo, Juninho. Editor, música apaixonada. Repete comigo, Juninho. Juninho. Eu sei que eu falhei. Eu sei que eu falhei. Beijei outra boca. Não beijei outra boca, mas eu sei que vai chegar fofoca no seu ouvido. Então é porque pegou. Não peguei, mas vão chegar fofoca no seu ouvido. Eu ainda te amo e te quero. E se você não voltar pra mim? Se você não voltar pra mim, eu vou fazer macumba pra você. Aí sim. Não, ele tá perguntando é eu, filho. Depois, quando for sua vez, você responde. É isso? É, mas lá tem de vez, mas quando tem o Zomilombra. Aí é difícil. Aí complica, né? Complica. Se pudesse mandar um recado pras autoridades, qual seria? Colé, Zomil. Libera o baile, uai. Colé. Tem que ter o bailão. Não pode cancelar o baile na B13, não. O baile é que domina a comunidade. Isso, uai. É o baile que fala na favela, uai. É isso, né? É.